Olá, meus amigos torcedores do Fortaleza, olá, meus amigos torcedores do Ceará. Na próxima segunda-feira, dia 2, nós estaremos aqui em Brasília com os presidentes do Fortaleza e do Ceará para assinarmos com a Caixa Econômica Federal, na presença do presidente, Dr. Roque, o patrocínio para o Ceará Esporte Clube e o patrocínio para o Fortaleza Esporte Clube. É mais uma conquista de recursos que nós levamos para o esporte cearese.